Canal Chakra Justo, estamos aqui com mais um vídeo pra você no nosso canal, mostrando aqui pra você ver essas aves, lindas franguinhas aqui, pra você acompanhar com a gente aqui no nosso canal. Aproveitando aí, eu vou responder a galera que o pessoal me perguntou se pode dar banho nas galinhas, se faz mal pra elas aí, se faz bem. Então é o seguinte, você pode sim dar banho nas suas aves, sem problema nenhum, mas faça isso aí em tempo quente, na época do calor. Por favor, não faça no inverno, porque pode prejudicar e trazer doenças respiratórias pras suas aves. Evite também molhar a cabeça da sua ave aí pra evitar entrar água no bico ou até mesmo na narina, porque qualquer quantidade de água que entrar aí no bico ou na narina, isso aí vai direto aí pra traqueia e é claro, pode afogar suas aves. Então evite molhar a cabeça das suas aves aí, tá bom? Respondendo o pessoal que me perguntou aí, se pode dar banho nas galinhas, pode sim, sem problema nenhum, mas tomando esses cuidados aí pra você não perder suas galinhas ou seus frangos. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no canal Chácara Justo, ativa o sininho das notificações, continue acompanhando as novidades, sempre vai ter vídeo novo pra você aqui no nosso canal referente à natureza, ou seja, sobre as plantas e sobre os animais. Valeu, um abraço aí e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!